Uma iniciativa inédita de colaboração entre o Instituto Hélice e as instituições de ensino FSG, UCS e UNIFTEC foi apresentada à comunidade da Serra Gaúcha na manhã desta sexta-feira, dia 2 de setembro. Foi assinado o termo de cooperação que oficializa o lançamento da Escola da Inovação, uma jornada imersiva, produto de um processo de desenvolvimento colaborativo que marca um novo momento no ecossistema de inovação da região. Bom, a provocação foi justamente como podemos colaborar. Se a gente for pensar no mercado competitivo, a gente tem um bolo de participantes possíveis em cursos, em programas que possam ser oferecidos pelas instituições de ensino. Como que a gente pode aumentar esse bolo? Como que a gente pode ter algum movimento onde cada uma entra com o seu melhor e a gente aumenta esse bolo atraindo inclusive mais pessoas para imersões daí sim em cursos, em graduação, em pós-graduação. Esse é um pontapé inicial que só poderia ser feito se fosse de forma colaborativa. O que está saindo como escola de inovação, ele não seria possível individual, ele só é possível de forma colaborativa. O evento de lançamento ocorreu na SIC, Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, em Caxias do Sul. Sabe aquela coisa que a gente, às vezes, tem medo de perguntar e não sabe a resposta? Mas ela tem que ser feita, a pergunta. E quando a gente fez a pergunta, vamos fazer juntos? A primeira resposta foi sim. Então, em nenhum momento houve algum melindre, algum tipo de restrição. Na verdade, só estava, o caminho já estava pavimentado de alguma forma, não é uma conversa que ela vem de hoje, não é uma conversa que foi guiada somente pelo Instituto Ellis. Isso já é uma provocação da própria era que a gente vive, né? A gente vive numa era de colaboração e talvez só faltasse esse convite para a gente fazer algo juntos. Exatamente. A nossa instituição nasce para desenvolver a região e tudo que concorre para esse desenvolvimento, nós estamos super abertos. A expertise de cada uma das instituições, com certeza, colaborará para o desenvolvimento ainda maior da nossa região e para esse processo que a gente chama de inovação. Inovação tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com conexão, com colaboração, aperfeiçoamento, criação, disrupção. E as instituições de ensino têm isso aí no seu DNA. Juntos conseguiremos ir mais longe, com certeza, trilhando aquele caminho que a instituição, a Ux, já trilha há muitos anos. Nós não trabalhávamos com essa expressão inovação quando surgimos, né? Trabalhávamos com a ideia de desenvolvimento. Agora, mais contemporaneamente, a gente traz essa palavra para dentro. Bom, eu acho que esse momento é o momento da gente celebrar essa união, essa colaboração das três instituições. Especialmente para a FSG é uma alegria muito grande poder contribuir, especialmente para o tema, que é um tema que a gente trata com carinho muito especial na instituição. E a gente tem certeza que essa colaboração, essa integração das três instituições de ensino, vai trazer um produto de muita relevância para a Serra Gaúcha, que é o que a gente merece, o que a gente espera. E o crescimento das empresas também, com esse tema sendo discutido, sendo aprofundado, instigando as pessoas, preparando essas pessoas inquietas, como o pessoal falou. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Acho que a concorrência, nesse momento, ela fica um pouquinho de lado. Apesar da gente trabalhar muito forte, muito duro, para cada vez mais estar avançando no mercado, e estamos avançando, mas acho que esse momento é o momento de a gente pensar no contexto geral e colaborar com todos os atores desse processo. Não, sem dúvida, são os novos tempos. Eu acho que a gente precisa pensar, que a gente precisa estar junto, nós instituições de ensino, para pensar no futuro de Caxias, para preparar o nosso capital humano, para se desenvolver nesse mundo de transformação digital, que é um mundo de muita oportunidade, mas para quem está preparado e que está com esse mindset de futuro, que impacta muito na conexão, na cooperação, no trabalho junto. Então, acho que mais que na hora das instituições de Caxias do Sul, as mais tradicionais, vamos dizer assim, se unirem para estar junto. Cada uma tem a sua expertise, cada uma tem a sua história, mas eu acho que botando elas junto, a soma vai ser muito maior do que as partes. Os encontros da jornada se iniciam no dia 27 de setembro e se encerram com atividades especiais nos dias 18 e 19 de novembro. Então, a gente está lançando agora um primeiro grupo de até 40 participantes. Não tem nenhum tipo de restrição de formação, de idade, de histórico. A gente busca pessoas que são curiosas, inquietas, basta fazer inscrição. E a inscrição hoje, ela já está aberta até dia 27, até o dia do começo. Dia 27 de setembro inicia o primeiro encontro. E aí, ali a gente tem, então, encontros duas vezes por semana até final de novembro. São quatro módulos, cada um trazendo um aspecto relacionado à inovação. Então, formas de pensar, a gente vai falar sobre o futuro, vai falar sobre design. Depois, tecnologia, a gente também vai falar, isso é importante, inovação não é só tecnologia. Um módulo somente vai ser voltado à tecnologia. Depois, formas de trabalho. E, por fim, um projeto aplicado para que essas pessoas saiam com algum nível de experimentação. Então, a ideia é que a gente mergulhe e toque em alguns aspectos de inovação. A pessoa não vai sair especialista. É um primeiro passo dentro da água para depois ela poder mergulhar dentro das nossas instituições de ensino. A inovação está dentro da nossa pesquisa desde que nascemos. E essa é uma outra palavra que se conecta à inovação, pesquisa. E é a pesquisa que gera, em boa medida, a inovação. Agora, o que nós temos de novidade aqui é a parceria entre as instituições. Eu acho que o espírito nosso, empreendedor, da população, desse movimento que acontece sempre aqui, ele é o que traz esse toque especial para a nossa região. E, na verdade, a inovação é um processo colaborativo. É um processo multidisciplinar. Você precisa trazer pensadores de várias áreas para gerar soluções, para melhorar a nossa qualidade de vida. Isso é o foco principal da inovação. As inscrições para a Escola da Inovação, uma jornada imersiva, estão abertas e podem ser feitas virtualmente até o dia 27 de setembro.